Pessoal, hoje a nossa gameplay vai ser de um jogo que vai despertar muito suspense e muito terror na nossa gameplay Olha só porque, nós vamos jogar hoje um game que eu joguei muito na versão do Playstation Do Super NES eu somente vi esse jogo, eu vi meu irmão jogando, zerando inclusive ele Só que eu nunca joguei esse game assim pra zerar, isso na época que ele foi lançado Mas só que no tempo pra cá eu vim treinando, jogando e fiz algumas jogatinas desse game Zerei algumas vezes, vi que tem vários finais diferentes e eu gostei demais E eu não podia deixar de trazer pra nós Clock Tower, simplesmente Clock Tower Jogão Esse game foi criado em 1995 pela Ruan E nós vamos fazer a nossa gameplay pra tentar zerar esse game Então, vamos lá? Bom, eu vou tentar resumir um pouquinho a história do game Como é que funciona? Em que se consiste esse game? O jogo conta a história de uma garota chamada Jennifer Simpson Essa garota, ela ficou órfã muito cedo, com seus 8 anos, ela perdeu seus pais E por volta dos seus 14 ou 15 anos, ela foi adotada junto com 3 amigas Então chegou uma senhora muito simpática, muito gentil e acabou adotando essas garotas E essa senhora chama-se Mary Burroughs Ela que adotou as 4 garotas e levou as meninas para morar com ela Lá na sua mansão, na famosa mansão Burroughs Agora tem um detalhe, essa mansão, ela é muito misteriosa Porque ela fica localizada bem no centro de uma floresta Primeiramente em um local bem isolado E por que o jogo chama Clock Tower? Sendo que tudo acontece dentro de uma mansão Primeiramente porque dentro dessa área, dessa mansão, existe a torre de um relógio muito alta Então, como tem essa torre do relógio, justamente Clock Tower Esse que é o nome do jogo por causa dessa torre Justamente aqui na foto que a senhora Mary está mostrando Ela mostra que é bem ali que nós vamos Vocês estão vendo? Então a torre do relógio que fica concentrada dentro da mansão Burroughs Então, resumidamente, para não contar todo o jogo Se consiste nisso E nós vamos revelando cada passo desse game de terror e suspense A partir da nossa jogatina Então, vamos lá? Vamos iniciar aqui então Então aqui a senhora Mary Burroughs está levando as garotas para ficarem na sala E ela está dizendo que ela vai falar com o senhor Burroughs e tudo mais Para elas aguardarem ali que ela vai apresentar a família, o esposo, enfim Para as novas meninas que foram adotadas por ela Certo? E aí nós vamos começar aqui a jogar O jogo é bem diferente porque A gente não vai andar para a esquerda, para a direita Como convencionalmente a gente faz A gente movimenta esse cursor do mouse Que fica aqui, ó A gente controla para a esquerda Você pode apertar o botão para a esquerda Apertar o botão de ação, né? Que é o Y Ela anda para a direita, a mesma coisa No início é que ela não corre ainda Depois que ela vai começar a correr Por enquanto é só anda Então para a esquerda o botão, ó Ela caminha Então é dessa forma E para a gente também interagir com os objetos Ou com as pessoas Mesma coisa Você aponta o cursor do mouse Que está apontando ali, ó E aperta o Y Aí ela vai dar lá e vai conversar com a pessoa Ou então ela vai interagir com algum objeto Que está no cenário É assim que a gente vai fazendo A nossa jogatina com a Jennifer Simpson E aqui nós vamos conversar com as meninas Aqui ela está falando com a Anne Essa garota aqui de saia verde É a Anne Aí nós temos a mesa Estou falando Interagindo com a mesa Ela não tem nada Então não mostrou nada Aqui eu vou falar com a Laura A Laura é essa garota de vestido azul Né? Então ela está Acho que tem alguma coisa estranha Na mansão Tudo mais Enfim Aqui nós vamos falar com a Lott A Lott é essa garota de Camisa vermelha Então O jogo basicamente é isso Nós vamos controlar a garota A Jennifer através desse ponteiro do mouse E ela pode correr Pode caminhar Pode empurrar objetos Pode se esconder Isso é muito legal O jogo é muito legal E dá muito susto Quando a gente joga principalmente Pela primeira vez Eu estou aqui falando, né Elas estão perguntando Cadê a senhora Mary que sumiu? Aí vou procurar Vamos encontrar a senhora Mary Vou para cá Para cá Só que eu não consigo entrar Porque eu tenho que falar novamente com a Lott Tenho que falar duas vezes com a Lott Aí a Lott vai se oferecer Para falar Vou procurar a senhora Mary Né? Então deixa comigo e tudo mais Vamos ver Que ela está demorando demais, né? Então deveríamos procurar Encontrá-la E aí ela Não, não A Jennifer Nossa personagem, né? Eu vou fazer Eu vou tentar encontrar ela por aí E agora que nós vamos então Atrás da senhora Mary Vamos lá Olha a musiquinha de suspense O que será que tem aqui? Tem uma janela ali Tem essa porta Opa O que será que aconteceu? As garotas gritaram de repente Aconteceu alguma coisa, será? Vamos ver E aqui a gente Ó Garotas Meninas Onde vocês estão? Né? Alguma coisa aconteceu Porque, ó Ficou tudo escuro Ah, estou correndo Quando você aperta o L Ou R Ela corre Apertei o L O R, né? Ela correu Para a esquerda O L Então é o Right, né? E o Left Então esquerda e direita Ou então você aponta o botão do mouse E você aperta o Y Para ela correr Ou caminhar Não, ela caminha Duas vezes o Y Ela corre Uma vez ela caminha Se você apertar o X E parar um pouquinho Ela vai descansar Quer ver, ó Aí, descansa Para descansar Quando você faz isso É para recuperar a energia O Life dela está azul Está vendo o rostinho dela? Ela está azul Porque meu Life está cheio Conforme ela vai levando susto Ou dano Vai ficando amarelo Laranja E vermelho Vermelho é crítico A porta está trancada Vou acender essa luz aqui Eu estou interagindo com o cenário Por isso que está Aparecendo Ela vai andando Com um movimento Lento ali, né? Aqui, ó Agora para subir a escada Tem que esperar Essa escada Ela demora muito para subir Mas faz parte, né? Então, eu interagi com a escada Coloquei o ponteiro Do mouse ali Da setinha E apertei o Y O Y é o botão de ação É o botão que ela anda Quando você aperta uma vez Aperta duas vezes Ela corre E interage com os objetos O X cancela a ação Faz com que ela pare de correr, né? E o X O Y O B Ela descansa E o Y O B junto Ela Ela escapa de alguma Situação de risco Algum bicho está atacando ela Você aperta rapidamente Os dois botões Y e B junto Ela escapa Tenta escapar Vamos ver o que está aqui em cima Vamos explorar As meninas devem estar em algum lugar aqui, né? Vamos lá Opa Viu só? Quebrou E olha o meu life Eu levei um susto De azul Passou para amarelo Então já levei um dano Está vendo? O dano é assim É o susto que vai fazendo Com que ela fique Com menos resistência Então detalhe Se ela enfrentar Eu vou falando aos poucos Dos personagens que vão aparecendo Um certo personagem aqui Com o life azul Ela consegue escapar dele Com uma certa Mais facilidade Com o amarelo Escapa fácil Mas nem tanto Mas com o vermelho Você tem que apertar muito mais rápido O Y e o B Para escapar Porque ela está cansada Então ela pode morrer Então tem esses detalhezinhos Do jogo, tá? Eu vou revelando aos poucos aqui Vamos jogando E vamos falando Como é que está Vamos para cá Para a esquerda primeiro Vamos correndo, né? Ou você aperta duas vezes o Y Que eu falei para correr Ou então Só aperta o Left, né? Como eu fiz aqui Que é o botão de esquerda O L Vamos lá, então Vamos aqui Onde é que nós vamos primeiro? Vamos nessa porta Vamos ali Tem dois locais por aí Opa! Olha ali na janela Está vendo? Já tem alguém me espionando Esses objetos que aparecem São aleatórios O jogo é totalmente aleatório Isso que eu acho legal Olha, tem um buraco aqui O que eu falo? Espera aí Deixa eu interagir aqui Com o cenário primeiro Aleatório porque Tudo que acontece no jogo Não é sempre da mesma forma, né? Olha, tem um negócio Bem lá em cima Está vendo? Deixa eu tentar ver O que é aquilo ali Vou pegar aqui Subir Opa! Peguei alguma coisa aqui Alguma coisa escondida Tem aqui Vamos ver Eu peguei uma rocha Uma pedra É isso? Foi isso? Vamos lá Olha Ah, isso mesmo Peguei uma rocha Viu lá? Vou usar essa rocha aqui Para verificar O que ela vai fazer? Hum, legal Já quebrei Uma parede Entrei nesse cenário Olha, eu posso ir por aqui Se eu quiser, né? Só que não Eu zerei esse game Algumas vezes E esse caminho Eu já fiz Eu vou tentar fazer Um outro caminho Como tem nove finais diferentes Eu vou arriscar Um caminho aqui Que eu nunca fiz Para ver se vai dar certo Pode ser Pode ser que eu consiga Pode ser que eu não consiga Mas vamos tentar Vem para cá Nossa, aquele carinha que olhou ali Apareceu Opa! Nossa senhora Agora confesso que ele veio um certo susto aqui Porque É aleatório Essas movimentações não são previsíveis não, gente Entendeu? Cada vez que eu jogo Eu entro em uma porta Ou na outra O jogo muda completamente Ó, estou em uma sala Que legal Essa sala aqui foi bacana Vou acender a luz aqui Primeiro Acender a luz aqui E tem uma caixinha Bem em cima do armário ali Está vendo? Se vier uma chave aqui para mim Vai facilitar demais Minha jogatina Se vier Tomara que venha Vamos lá Vamos ver Vazia Ah não Não ficou legal Viu? O jogo é aleatório Às vezes vem a chavezinha ali Às vezes vem outra coisa Às vezes não vem nada Então tudo que aparece no jogo é aleatório Vou ligar a televisão Vou ligar aqui Às vezes a televisão liga sozinha também Já acontece isso comigo Está andando aqui na sala E ela liga sozinha Acontece Olha o quadro lá atrás Um quadro estranho, né? Aparece a foto de dois meninos gêmeos Não sei, estranho Uma mesa aqui Vamos interagir com os objetos Vamos ver se tem alguma coisa escondida Vamos interagir com a janela Certo Tá, então vamos para cá Vamos naquela porta Então como eu falei É... O jogo é totalmente aleatório Cada... Ó, eu entrei nessa porta ali Naquela primeira Apareceu essa sala Mas poderia aparecer uma outra sala E essa porta ir para um outro local O jogo ele muda completamente Não dá para você memorizar Onde é que você vai É um jogo que muda Então isso é isso Que deixa o jogo misterioso E muito... Com muito suspense, né? Isso que é legal Vamos lá Aqui não tem nada nessa cama Também não tem nada nessa outra Vamos olhar os objetos O que que tem aqui? Vamos ver Mexer nessa gaveta aqui Hum... Hum... O que que eu vi aqui? Nossa, que cheiro bom aqui Tá cheirando a senhora Mary's Ó, tem um... Opa, eu peguei o perfume da senhora Mary's Pegou o perfume Deixa eu ver se eu peguei mesmo Tá aqui, ó Peguei Por que será que eu peguei o perfume dela? Bom, vai servir para alguma coisa, né? Não sei Mas vamos ficar com ele O que que é isso aqui? É um quadro com duas crianças Tá quebrado ali, ó Parece que são duas crianças Dois gêmeos, né? Enfim, é um quadro Deixa eu olhar esse espelho aqui Se tem alguma coisa Vamos ver Apenas é o cabelo, né? Opa! Saiu Apertei logo aqui O Y e o I junto Porque O espelho me atacou Vocês viram? O espelho me atacou Alguma coisa estranha Tem nessa casa, né? Mas eu apertei o Y e o B junto Para sair da situação de tensão Como eu falei, né? Então é assim que a gente sai De situações tensas Deixa eu vir para cá Opa! Mudou a música Eu posso ir para a esquerda Ou eu posso subir aqui Eu vou subir Eu vou subir São dois caminhos Eu posso fazer dois caminhos no jogo São vários caminhos Acender a luz primeiro Eu vou logo para cá Porque na outra vez Eu fui pela frente E teve uma outra vez Que eu fui Para aquele lugar da pedra Que eu quebrei Esse caminho aqui Eu até fui Mas só que não fui bem sucedido Mas eu vou tentar de novo Porque O jogo muda, né? Vai que eu pego Uma outra rota agora Vamos lá O que será que tem aqui, gente? Deixa eu olhar Opa! Quem é essa garota? É a Laura? Vixe, a Laura está morta Mataram a Laura Hum O que é isso? O que será que vai acontecer? Rapaz, deixa eu ver Vou fazer o seguinte Tem um cara com uma tesoura enorme Atrás de mim Ah, já sei E esse cara aqui Sabe quem é esse carinha, gente? Esse carinha É o famoso Bobby Barrows Conhecido como Scissorman Scissorman, né? Scissorman Isso aí O Homem-Tesoura Na verdade Não é o Homem-Tesoura É o Garoto-Tesoura Olha o barulho Da tesoura dele Deixa eu entrar aqui Para me esconder Ele está me perseguindo Esse garoto Eu vou me esconder aqui Debaixo da cama Eu vou me esconder aqui Porque senão Ele vai me matar Esse garoto Esse garoto Ele tem apenas Oito anos de idade Ele não é um homem não É um garoto mesmo Só que ele é um garoto Hum Muito diferente Tem que fugir dele Só isso Ia, ia, ia É? Vai embora Vai embora Deixa eu quieto Bobby Bobby Scissorman Vamos sair daqui Vamos sair Que ele já me descobriu Corre, corre, corre Vamos lá, Jennifer Vambora, vambora Vambora Eu tenho que fugir dele agora Tem que despistar o Bobby Esqueira ou direita Gente, esquerda ou direita Para a direita Deixa eu ir Rapidinho Só um pouquinho Despista ele para cá Porque as vezes A gente consegue despistar ele É, acho que aqui Não vou conseguir despistar ele não Ó Meu level está cheio Está vendo? Estou azul Vamos lá, vamos lá Para cá, para cá Será que ele vai aparecer aqui, gente? Eu vou entrar aqui, ó Que eu quebrei com a pedra Agora que eu vou para o jardim Eu já vim antes Numa outra jogatina Eu vim primeiro aqui E aconteceu uma cena diferente Vamos ver Eu vou andando aqui, gente Vamos ver que vai dar Esse final que eu vou tentar fazer Se eu conseguir Vai ser inédito, tá? Porque assim Cada jogatina, como eu falei Ela é... Não, é memorizada O jogo muda Ele é totalmente aleatório Olha, tem uma cabana bem aqui No quintal Deixa eu dar uma olhadinha Nessa cabana O que será que tem Nessa cabana aqui? Vamos ver Mas eu estou ficando cansada Opa, tem um cara bem ali Olha só esse cara O que ele vai falar para mim? Opa, oi Quem é esse cara? Quem é você? Não sei Hum Olha Comida Ele está pedindo comida Quem é esse cara Que está pedindo comida, gente? E está preso Numa gaiola Numa jaula Por que será que ele está preso? Ele fez alguma coisa? Não sei Vamos descobrir Vamos lá Para cá Para a esquerda Olha, tem um cachote bem aqui Tirar esse cachote da frente Vamos ver se tem uma porta Tem porta aqui Tá Eu conheço a casa Eu não sei a ordem Vamos para cá Para a direita ainda Eu não sei a ordem das portas Como eu falei As portas mudam Vixe Já mudou a história Alguma coisa aconteceu lá fora Deixa eu ver aqui pela janela Olha isso Está vendo? Olha aquela roupa verde A roupa verde Parece a menina A Anne Será que mataram a Anne? Jogaram ela lá da janela Mataram a Anne Vamos para cá então Ué, não entra não? Está trancada a porta Olha, já trancou A outra vez que eu joguei Essa porta não estava trancada Então o jogo já mudou Como eu falei O jogo é totalmente aleatório Já não é mais do jeito Que eu tinha jogado a outra vez Eu vou ter que fazer Uma outra coisa Que eu nem sei A gente vai descobrir junto aqui Então é como se eu estiver Jogando pela primeira vez Porque tudo muda Vamos vir para cá Tem essa porta aqui Vamos ver o que tem aqui, gente Essa porta também está trancada Certo Vamos para cá Está nessa portinha aqui O que tem aqui Ah tá Acender a luz Eu gosto de acender a luz Quando entro na sala Sempre faço isso Sempre não A maioria das vezes Vamos olhar aqui Os objetos E interagir com os objetos Aqui não tem nada Isso é uma frigideira Uma panela Essa luz Parece que está queimando Essa luz Vamos olhar todos os objetos Como o jogo é aleatório Pode ser que apareçam coisas Diferentes Né Nos locais Abre a geladeira Muda o que eu peguei aqui Peguei Carne Comida, né Comida Deixa eu ver É isso mesmo Peguei comida Comida É isso aí E teve aquele carinha Que pediu comida Para mim, né Será que eu levo para ele Vamos ver Vamos andando aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Está aqui O negócio é que cada vez Que ela interage com o objeto Ela volta lá Para a cena de trás Depois ela volta de novo No calendário É assim mesmo Tem que ter paciência É um jogo de paciência O que tem nessa geladeira Será que a mesma coisa Que tinha outras vezes Vamos ver se é a mesma coisa Ou vai mudar Não sei Ah Isso aqui já apareceu Uma vez para mim Outras jogatinas É um monte de insetos É um monte de insetos Na verdade Que vem para cima Agora eu tenho que sair correndo Olha o meu life Estou com o life vermelho já Já vou ficar apertando aqui O R Para sair correndo dela Senão Se ficar parada aqui Elas matam a gente Aperta só uma vez Eu vou ficar apertando Várias vezes aqui Que é mania Mas é só uma vez Você tem que apertar O R ou L Você aperta uma vez só Ela já corre Vamos para cá Para a esquerda Vamos ver se é a mesma coisa Ou vai mudar o cenário Vamos ver se não Ah tá Aqui pelo menos Continua a mesma coisa Tá É a garagem Tá Beleza Vamos entrar no carro Será que consigo entrar nesse carro Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui Entrei no carro E aí É Eu não tenho a chave do carro Tá Beleza Eu acho que aqui vai ser igual Da outra vez que eu joguei Eu acho Eu vou tentar ver se vai ser Olha Achei uma chave É É a chave do carro Pronto É Eu acho que vai ser do mesmo jeito A chave do carro bem ali O que eu vou fazer Claro Eu vou entrar no carro E Vambora É É Eu posso sair daqui com o carro Mas Mas E as outras Será que eu vou embora Ou deixo as garotas aqui Acho que é a mesma pergunta Que foi na outra vez Que eu joguei Tá parecida Eu acho Tomara que ela não saia com o carro Outra vez Vou fazer uma cena aqui Ela fez Isso Vamos ver Ah legal Eu poderia É Eu poderia fazer isso Eu poderia ir embora É Agora se eu entrar a terceira vez Eu acho que ela vai embora É isso mesmo É Então foi do mesmo jeito que a outra vez Porque eu pensei que ela Ela poderia ter ido de primeira ou segunda vez Eu arrisquei aqui Se ela tivesse ido embora Eu ia zerar o jogo Aí eu ia ter que fazer outra gameplay de novo Mas ela saiu do carro Então vamos seguir em frente Vamos embora Porque eu quero tentar fazer um final Não sei que final que eu vou fazer Aqui eu estou mostrando só o cenário Que dá para fugir do Scissor Man Do Bob Dá para esconder aqui Se ele vai nos perseguir A gente corre para cá Então aqui eu estou descansando Para encher um pouquinho do meu Life Apertei o botão aqui Ela para Dá uma descansadinha E aí enche o Life Aqui são os objetos que eu tenho Ah mas vai demorar demais para encher Life Vamos Vamos saindo daqui Vamos lá Vamos continuar Será que eu consegui alguma coisa? Deixa eu ver Só isso aqui mesmo Nossa dá um lag legal Esse jogo aqui Dá umas travadinhas O que será que tem aqui? Ó Eu vou voltar lá para o jardim Entrar É meio difícil Contra a mecânica do jogo Não é tão fácil não Ela vê espaço do ponto É bem dificilzinho Até pegar o jeito É meio complicado Eu vou vir aqui Porque eu peguei Aquela comida E o cara falou que estava com fome Vamos alimentar ele Vamos ver Eu já alimentei esse cara De outro jeito Não assim Eu estou fazendo de uma forma diferente Eu já alimentei ele Dentro da jaula Já fiquei dentro dessa jaula Vamos ver se ele come Fora da jaula Não sei Eu vou fazer o teste agora Eu nunca fiz isso Olha que legal Poxa o jogo é muito complexo Bem legal Eu gostei Simon Simon Barrows Opa O nome dele é Simon Barrows Barrows é o sobrenome Da Mary É o sobrenome Do Bob Que é o filho dela Então Se ele é Simon Barrows Ele só pode ser O esposo da Mary O pai De Bob Barrows Por que ele está preso aqui Bom A história dele Eu sei um pouquinho Vou contar já já Bom Vamos lá então Vamos em frente E agora Esquerda ou direita Esquerda ou direita Esquerda ou direita Esquerda ou direita Para cá né Vamos aqui Continuar aqui Porque o outro lado ali Que a gente foi A gente vê que não tem Muitas opções né Vamos para cá Meio cansada A menina aqui É Jennifer Temos bastante local Para a gente ir gente Bastante local mesmo Até então O Siserman né Que é o Bob O garoto De oito anos Com aquela tesoura enorme Ele Apareceu uma vez né Só que ele pode aparecer Inúmeras vezes Bom Vou falar um pouquinho Simon Barrows É o pai De Bob Tá E ele foi preso Naquela jaula Porque Ele Quando ele viu Os planos Da esposa dele Que é a Mary A Mary trabalha Com magias negras A Mary Barrows Quando ele viu Que as crianças Nasceram diferentes Das outras crianças né E a Mary Tinha planos Demoníacos né Meio Com magia negra Ele tentou impedir E ela não gostou O que ela fez então Ela prendeu ele Na jaula Vamos ver se aqui abre Ei Passa direto não Tá vendo como que passa As vezes Passou direto Tá trancada Tem que achar a chave aqui Vambora Então por isso que o Simon Está preso lá Porque ele tentou impedir Os planos Da esposa Então a esposa Não aceitou E prendeu ele lá Por isso que ele tá lá Ele só é alimentado De vez em quando Porque o cara tá louco Morto de fome né Vamos entrar aqui Olha só Vamos acender essa luz O que nós temos aqui Opa inseticida Peguei inseticida Vamos ver Inseticida Deixa eu ver se eu peguei mesmo Ah peguei Bom inseticida A gente usa insetos E naquela geladeira Que nós abrimos lá embaixo Tinha muitos insetos né Posso usar lá né Enquanto isso Vamos interagindo aqui E ver o que tem O que mais que tem aqui Tem um negócio aqui no fundo né Vou pegar ali Ah é a corda Olha a corda Já veio em um local diferente Outra vez que eu joguei A corda não apareceu aqui Ela apareceu em um outro lugar Olha a corda aqui ó Ah legal A corda apareceu em um local diferente Tá vendo Muda demais o jogo E outra coisa gente As salas como eu falei Mudam bastante também Eu vou subir aqui Vamos lá Nem apertando dois bastões juntos Ela sobe Não consegue Não tem força Ela sobe só quando ela tá fugindo do Bob Aí ela consegue arrumar Um Umas forças aí E sobe na marra ali Por causa da pressão né Pressão psicológica Pressão de De ser morta né Aí ela consegue subir ali Quando O Bob A persegue Vamos abrir aqui Vamos ver se vai vir o mesmo objeto Que sempre eu pego Sempre não As vezes que eu joguei eu peguei né Eu acho que é o mesmo É Que é o manto negro né Que é o É o manto negro aqui De magia negra né Então esse manto aqui Deixa eu mostrar ele aqui Aqui ó É o manto negro Pronto Bom Eu tenho manto Tenho corda Tenho algumas coisas aqui Eu vou usar em algum local né Vamos ver onde vai ser Vamos vir pra cá Pra esquerda Pra ver o que que tem Subir aqui Ali em cima tem O que que é isso Vamos ver Estão olhando ali Parece que é um ninho de pássaro né Ó Posso pegar a caixa Ou posso pegar o bastão ali Pegar não Posso empurrar a caixa né Ou pegar o bastão Eu vou empurrar a caixa Eu já Usei o bastão também ali E Bom Enfim Se você for jogar Você testa depois Eu Vou usar a caixa Que é melhor Vamos ver o que tem aqui O que é isso Opa Ovos E Uma chave no meio dos ovos Eu encontrei uma chave aqui Que legal A chave É Do oeste né Da asa Do oeste Não aparece aqui É Não tá aparecendo aqui no arsenal Porque alguns itens Que nós pegamos Não aparece Mas ele fica Subtendido que nós temos Então Ele vai funcionar Só que não aparece No nosso inventário Então peguei essa chave aqui né Vamos ver Será que essa chave Vai abrir isso daqui Vamos ver Não Não abriu Não abriu Vamos pra cá Vamos ver se vai abrir Essa porta aqui agora Então Essa chave Tomara que abra Porque Muda demais o cenário Nossa Tá bem diferente Da outra vez que eu joguei Assim muda as portas né Não o cenário geral A mansão é a mesma Mas as portas Trocam totalmente De localidades Isso que deixa o jogo legal né Vou aqui pra Esquerda Ó a escada ali Vou passar direto Aqui é um local Que muda Que eu já vi algumas vezes também Deixa eu ver O que vai aparecer aqui Ah tá Bom Já apareceu uma vez Esse mesmo cenário aqui pra mim Mas apareceu outros também Vamos trocar aqui Olha só Parece que é uma sala de experiência Um laboratório né E uns gritos esquisitos Nada aqui E essa porta aqui Dá pra abrir O que será que tem aqui gente O que será que tem aqui Nada Nada É Às vezes aparece Coisas aqui dentro Já apareceu pra mim Dessa vez não apareceu nada Vamos em frente Vai ter um negócio bem aqui ó Ixi Caiu o negócio ali Nossa senhora Que que é isso Um pedaço de carne Mexendo ali Um coração Sei lá Estranho né Eu sei que eu não gostei Vou sair daqui Vou sair dessa sala Que não tá muito agradável não Vamos em frente Vamos em frente né Vamos ver aqui O cenário aqui é o mesmo Só as portas se mudam né Cada vez que a gente entra O que será que tem aqui Aqui já com certeza vai mudar Já não vai ser a mesma coisa Da minha última jogatina Com certeza Olha Já mudou Essa Essa sala Nossa senhora Tava na parte de baixo Desse Desse cenário que eu estou E caiu ali Olha Olha ali Vocês viram ali em cima Apareceu um rostinho ali Rapaz Vou pegar esse aqui ó Tomara que não apareça Ai que alívio Eu falei alívio Porque Aqui as vezes a gente tem uma surpresa Que não é muito boa não As vezes não Eu já tive uma surpresa Que não foi muito agradável não Dessa vez foi legal Negócio que é o lado de cima Gente Vamos olhar os quadros O banco do piano Vamos olhar tudo aqui Deixa eu investigar né Porque como o jogo muda Muito Eu não sei se Aparecem itens aqui Sei lá Que Que eu tenho que pegar Não sei Por isso que é bom olhar tudo Bom Eu não vou mexer no piano Pelo menos Não agora Não agora Se eu for mexer Eu vou mexer depois Para alguma situação Se for necessário Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que que nós temos aqui Ah Aqui já mudou de novo Porque a sala não era aqui não Ou era Não lembro Vamos lá Acender a luz Eu falei com aquele palhacinho lá atrás Palhacinho não Palhação né Big Cloud Mexe aqui embaixo Peguei uma chave Chave da cerimônia Do cerimonial Essa boneca é sacana demais Calma aí Deixa eu me concentrar Para de brincar aqui Senão eu vou acabar morrendo Corre para trás dela E corre para trás dela Deixa ela trombar com a parede O macete dela é qual Tem duas formas Que você eliminar essa boneca Ou você espera ela Vim para cima de você Quando o rosto da Jennifer Começa a piscar Onde está vermelho Ela vir para cima Você fica no Y e B Ao mesmo tempo Para se ela te bater Você escapar dela Ou então Você faz o que Quando piscar o rosto Da Jennifer Você Corre para Para trás dela Ela vira para você Aí você corre de novo Para trás dela Aí ela vai ficar virada Para um lado Aí ela tromba com a parede São duas formas De escapar essa boneca Eu prefiro não arriscar Disputar com ela Porque ela pode me matar Meu lar estava vermelho né Então eu preferi Driblar Ao invés de enfrentar A boneca Deixa eu acender Essa luz Olha o cenário Certinho Olha aqui na mesa Tem um negócio Tem um negócio amarelo Aqui na mesa O que é isso Deixa eu pegar Uma lanterna Ah peguei uma lanterna Peguei uma lanterna Que legal Olha lá No meu No meu inventário Aqui ó Lanterna Tenho bastante item Já estou com bastante Itens Deixa eu olhar aqui Na lixeira Olhar nos cantos É bom olhar tudo Gente Está vazia a lixeira Porque sempre mudam As coisas Olha a janela Está vendo É a janela De onde caiu A minha amiga A Laura Foi daqui Que a Laura caiu A Laura não A Ann Como falou ali A Laura Ela caiu Ela apareceu No banheiro Que é a de saia azul A Laura A Ann É a de saia verde Vamos explorar Esse lado aqui É Está bem diferente Pelo menos As portas Das outras Vídeos Que eu joguei Eu zerei Esse game Aqui Três vezes São nove finais Nove finais O jogo tem Eu zerei três Um final Meu primeiro final Desse game Como é um game Que eu zerei recentemente Eu não joguei na infância Eu vi meu irmão jogando Na adolescência Na verdade Vamos pegar essa madeira E colocar aqui primeiro Para atravessar Eu olhei o chão Eu olho a madeira E vamos embora Meu primeiro final Eu peguei a chave do carro Entrei três vezes No carro E fui embora Zerei E deixei todo mundo Fugi A minha segunda vez O carinha Me matou no elevador Uma carinha Enfim Me matou no elevador Não vou falar que é não Mas teve um Que me matou no elevador A outra vez Que eu zerei Eu consegui Entrar na torre Do relógio Estou investigando aqui E consegui Fazer um final legal Só que eu me salvei Sozinha Consegui eliminar Todos os vilões E conseguir salvar Salvar a Jennifer Eu vou tentar Nesse aqui Salvar alguém Não sei Eu já vi que duas amigas Correr pra cá logo Duas amigas Já se foram Falta ainda mais uma Falta a lote Eu vou tentar salvar a lote Se eu conseguir pelo menos Zerar E salvar a lote Vai ser Vai ser o meu melhor final Né Vou tentar Mas se eu não conseguir também Pelo menos eu sobrevivendo E eliminando Todos os inimigos Vamos ver O que vai ser Espero primeiro Salvar a lote Pra ficar mais legal O final Ainda não salvei Ninguém nesse jogo Só consegui me salvar Enfim Essa aqui vai ser A quarta vez Que eu vou jogar Pra zerar Olha o que eu estou fazendo Estou pegando aqui Os itens E usando aqui Nos Objetos Interagindo com o cenário Quebro aqui Agora aqui gente Vamos entrar numa sala Que tem Algo bem interessante Aqui a gente vai revelar Algumas coisas Sobre a história De Jennifer É bem aqui Olha só Vamos revelar A história de Jennifer Ué Que que é isso? Mudou? Gente mudou demais Olha não era pra acontecer isso Nem sonhava que acontecesse Um negócio desse Porque aqui Eu vou ter que falar Aqui nessa sala Na verdade É a sala que A Jennifer Ia encontrar o pai dela Morto Né O Simon Simon é o pai Das crianças Né O Walter Simpson Que é o pai dela Ele aparecer aqui Morto E aparecer Que ele é um doutor Obstetra Né Que desapareceu Misteriosamente E ia contar Toda a história dela Que Ele desapareceu Porque ele foi Chamado Pra fazer um Um atendimento Né E aí Eu ia contar Um pouquinho Da história Mas só que Opa Pera aí Aquela caixa Tá se mexendo Ó Ah não Ele apareceu Caraca Eu nem imaginava Que ele aparecia aqui Porque uma vez Que eu venho aqui Saiu um gato Dentro dessa caixa Olha só Como esse cara Apareceu Em qualquer lugar Micho Vou sair correndo Bom Cara Eu não vou Eu não vou Me arriscar Ah já sei O que eu vou fazer Já sei O que eu vou fazer Tem uma sala Bem aqui Que vai me ajudar Pra eu despistar ele Será que é essa daqui Vamos ver Se é essa daqui É essa mesmo Essa sala Vai me ajudar Ixi Já tá atrás de mim Ó Vai menino Agora Vambora Já chegar pertinho Só pra criar mais mistério Olha ali Olha o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que saltar Gente Saltei na piscina É Ele apareceu Num outro local Gente Que eu não Nunca tinha aparecido Pra mim ali Ele apareceu Em outro lugar Já entrei nessa janela Mas ele vinha De um outro cenário Eu fugi dele E acabei escapando Por ali Dessa vez Ele veio Num outro lugar Legal Gostei mais ainda Ai vamos pra cá Pera aí Tô meio distraído Melhor vir pra esse lado aqui Porque esse lado aqui É meio sem saída Deixa eu olhar aqui Calma aí É bom olhar tudo Porque como o jogo muda Vai que aparecer Alguma coisa diferente aqui Né Não sei Vamos ver o que tem aqui Ele continua preso ali Pensei que ele poderia ter saído Sei lá Vai que ele me ajuda também Não sei Né Quem sabe A gente não sabe né Pois é Pois é Como tá falando Do pai dela O pai dela Então ele é Obstetra E ele foi chamado Pra fazer um Parto De Dois gêmeos E aí Simplesmente Ele desapareceu Sumiu E todo mundo Cadê o O senhor Walter Simpson Vamos ver se pra cá Consigo entrar É agora entrou E aí Desapareceu E aí Ele desapareceu Por que Ele foi fazer o parto De Duas crianças Só que ele Ele encontrou Algo muito estranho Nessas duas crianças E a mãe Dessas duas crianças Pra não revelar o segredo Acabou que Aprisionando ele Naquela sala Que nós estávamos E ele morreu lá Sufocado Ou de fome Porque ele ficou preso Lá dentro Essa aqui é a sala Das bonecas É bom olhar tudo Gente Eu não sei se Tem as coisas Que mudaram Tem que olhar Ah apareceu aqui Aqui realmente As vezes ele aparece As vezes né Vou ter que enfrentar ele Vai Vai meu amigo Vai me matar Caramba Caramba Estou cansado Ufa Pensei que ele ia me matar Agora Viu como que ele faz Tem que ficar apertando YB bem rápido E como que o meu life Estava vermelho Demorou pra escapar dele Corre pra cá Se tiver essas duas Rapidinho derruba ele Com o life vermelho Você tem que apertar muito E aí É uma disputa Que ele podia Eita Caiu Tropeçou ali Cara Que lado que eu vou agora Pra cá Vou tentar dar um drible Nele Sabe o que eu vou fazer Como ele tá por baixo Vou tentar ir lá por cima Desplicitar ele Ele vai pra baixo E eu Vou por cima Vamos ver se some Porque as vezes ele some Se esconde no banheiro Se esconde em algum canto Ou fica fugindo Ele desaparece Pra tocar essa musiquinha tensa E ele some Vou tentar dar um drible Dele por cima Eu espero que Não sei Se vai acontecer Como uma vez aconteceu comigo Uma vez aconteceu um negócio aqui Que não foi muito legal Mas eu vou ficar preparado Não custa Olha aí Já abri aqui né Não custa eu tentar Não custa Vamos lá Vou ficar preparado Porque se acontecer Ai Agora caiu de novo Fica preparado Ó Tô falando Isso aqui já aconteceu Comigo uma vez E eu morri Tá Aconteceu a mesma coisa Mesma coisa Pelo menos isso aí Pra cá Eu tenho que ficar atento Porque ele pode aparecer Na minha frente também né Eu posso estar assim Tranquilo E ele Aparecer na minha frente De novo Nossa Ela tá caindo demais Dessa vez Demais mesmo Ela não cai tanto assim Olha o Caesar Traz de mim ali ó Bob 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 Fica quietinho aí Tá Legal Pronto Essa escapada aqui Também eu já Eu já sabia Sabia que Já tinha feito isso né De Jogar a tábua na cara dele Eu repeti A cena Que já fiz em outras Jogatinas E deu certo Eu não sabia Eu não tinha certeza Se ia dar certo Porque o jogo muda né Mas eu arrisquei E deu certo Calma aí Calma aí Calma aí Pra cá ainda não explorei Vamos ver o que tem aqui Não tem nada aqui Sempre tem uma porta Que você não consegue interagir com ela É essa daí E ela muda de posição Às vezes aparece lá em cima Embaixo Mais pra esquerda Eu tô olhando as estátuas gente Porque às vezes aparece um macaquinho Descansa aqui Life dela Uma estatuazinha De um De um bichinho meio feio né Eu tô olhando Pra ver se eu pego ela Tá Apareceu aqui a Biblioteca Ou livraria Sei lá Vamos aqui Acender essa luz Vamos interagir com os cenários Vamos olhar tudo Pra ver se tem alguma coisa aqui Essa parte também que eu estou Dava pra eu Me esquivar do Scissor Man Conseguir escapar do tesouro aqui também Se ela me seguir Esse cenário aqui Me ajuda a Escapar dele Livros né Tem um buraco aqui que é escuro Muito profundo isso aqui né Se o buraco é fundo Escuro Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Tá escuro Vou fazer o que? Vou usar uma lanterna Vamos ver Usar lanterna Usei a lanterna aqui ó Vamos lá Ó Encontrei no buraco uma chave Uma chave de cobre Encontrei Legal Bacana Chave de cobre Essa chave aqui Descansando ela Ela descansa né Quando a gente fica parado E aperta o botão de De cancelação Ela descansa pra Repom um pouquinho a energia dela Pra cá Você pode ver que é um jogo Assim Ele não Requer muito De habilidades A gente não precisa ter habilidade Pra jogar Clock Tower É basta você ter um pouco De imaginação E deduzindo as coisas E descobrindo Tendo sorte também Tem hora que tem que ter sorte Esse lugar de escombros aqui Não é legal Tem nada Pelo menos eu acho que não tem nada Eu nunca encontrei nada Nesses locais aí Só lá embaixo Bem no início do game Que a gente sobe na pedra E pega Naqueles escombros E pega a rocha Só lá Vamos ver o que tem aqui Banheiro Tá Aqui ó A gente pode lavar a mão Se quiser Mexendo aqui ó Água corrente O que será que tem aqui Vamos olhar Porque vai que o cara Apareça aqui Ele pode aparecer aqui Nessa cortina Eu tenho que ficar atento Ou pode aparecer algum item Pra mim também Tem que ver chegar tudo É não tem nada Tá Tem que ver chegar tudo Eu não conheço o jogo 100% Eu zerei só 3 vezes Não tem Tem muita coisa Ah não De novo Será que ele aparece aqui Ah é o gato Dessa vez foi o gato Esse gato me enganou Da outra vez Aquela vez ali Daquela caixa ali Era esse gato Que saia dali Toda vez sai gato Dessa vez saiu o cara Dali de dentro da caixa Quer ver Deixa eu mexer com esse gatinho aqui É não faz nada não Fui tentar tocar nele Pra ver se Não sei se Eu ia fazer alguma coisa Custa tentar Vamos lá então Vamos aqui pra Esquerda O que será que tem aqui Ah tá Pronto Essa sala aqui gente É uma sala importante Mas não agora Essa sala é Enfim Ela vai separar O fim O fim do jogo Pronto A gente vai separar ali Mas não é agora não Mais pra frente A gente vai lá Opa Essa sala aqui é bacana Tomara que tenha O item que eu estou querendo Aqui Tomara Acender a luz primeiro Né Ó Barulhinho ali Estranho né Um barulho Parece que tem alguns Bichos gritando Vamos ver o que aparece aqui Eu vi lá Corpos e corvo E peguei uma chave Chave da jaula Legal Chave da jaula Cadê ela? Aqui Não Essa aqui não Essa aqui ó Chave da jaula Bom Jaula tem ali né Ó Embaixo A gente vai ver ali Aqui tem uma jaula Usa a chave aqui Da jaula Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Isso é um corvo Daí de dentro Esse corvo é bem interessante Ó Encontrei Por aqui também Pronto Os ratos pararam de gritar Vambora então Soltei o corvo Vamos continuar aqui Explorando bem Esse lado de baixo Também aqui Dessa parte né Vamos explorar bem o jogo Porque a gente não pode Deixar nada passar Para não ficar preso Eu tenho que encontrar lote né Minhas duas amigas Já se foram A Anne e a Laura Infelizmente Morreram Vou tentar Pelo menos Salvar lote Se eu conseguir zerar Com ela Tá legal Bom A base Da manção é a mesma O caminho Que eu tô fazendo aqui Esse aqui eu já sei Eu só não sei As ordens das portas Elas que mudam São elas que mudam né As ordens das portas Calma só um pouquinho Vamos ver se aqui abre Porque eu peguei tanta chave né Basta saber É não abre ainda não Eu peguei chave demais E nenhuma delas ainda abre Não vejo a hora de abrir Essas portas aqui Para começar a ver o que tem Vamos aqui nessa então Essa aqui se eu não me engano É da barata né Dos insetos Que tem ali Eu tô vindo justamente pra cá Se for A ela mesma Pronto Olha apagaram a luz Esse pessoal apaga a luz direto né Claro Eles querem que a gente não escura Os donos das casas A família Barrels O que que eu vou fazer aqui gente Eu peguei o inseticida Não peguei Cadê o inseticida Aqui Vou usar o inseticida Para combater Os insetos Claro Apertei ali ó Aperta E eliminamos os insetos Aqui vem item Quando elimina o inseto As vezes que eu joguei Apareceu item Vamos ver o que que vai aparecer Apareceu uma chave Olha a chave que abre A porta Sei lá A esquerda Gold Chave de ouro né Chave dourada Isso aí Pegamos uma chave Outra chave né Tô cheio de chave gente Cheio mesmo Vamos lá Bem silencioso o jogo né Vamos ver se agora Abre isso aqui Espero que abra Agora sim ó A chave dourada abriu Legal tá Essa sala já mudou A outra vez que eu joguei As duas vezes Três sei lá As três vezes Essa porta apareceu lá em cima Gente Num lugar diferente Deixa eu ver o que que tem Nessa estátua aqui Nada É Então já mudou A ordem da porta novamente O jogo muda demais Nossa senhora Vamos ver o que tem dentro Dessa taça O que que é isso Um drink Ah chave de prata Olha que legal Chave de prata Bacana Aparece aqui Ah tá São chaves que não aparecem No inventário Mas elas estão Na minha posse Isso mesmo Vamos ver se tem alguma coisa aqui Explorar bem o cenário Telefone Esse telefone tá cortado Mas tá tocando né Misterioso esse telefone Telefone cortado Tocando É meio misterioso isso aí Tá Apareceu nada ali Por enquanto Vou dar um rolê E mais pra frente Eu volto naquela sala Porque aquela sala Ela é misteriosa Teve uma vez que eu joguei Que eu dei um rolê Eu saí da sala Não tinha nada Como estava ali Aí dei uma volta na casa Andei Explorei Voltei lá Aí mudou a cena Vai que mude também aqui né Não sei Só tentando mesmo Pra ver Só tentando mesmo Ela demora pra subir a escada Vamos ver se vai abrir Também essas portas aqui Porque ali abriu Porque ali abriu Vamos ver se abre essa Abriu também É a chave de prata Que abre essa Legal Ah Essa sala aqui É interessante Pera aí Olha aqui Olha tudo que tá aqui gente É bom Tá falando sobre a torre do relógio Tem algum mistério na torre do relógio né Tem algum mistério na torre do relógio né E essa estante aqui Será que tem alguma coisa Eu empurrei ela Hum Apareceu lá atrás um vaso Um vaso ali ó Um vaso verde Olha o cajado Que eu peguei lá na sala do piano Esse cajado vai ser importante No vaso Mas não aqui Vambora O telefone não para de tocar E lá vai novamente nós Descer essa escada Demorada Vamos lá Na paciência mesmo Negócio desse para cancelar Essa Essa escada né Mas tá bom Isso mesmo Deixa eu ver aqui Deu um rolezinho Como falei Essa sala aqui Ela muda muito Olha aí Tô falando Mudou Já mudou Do mesmo jeito Outras vezes que eu joguei Do mesmo jeito Outra vez também foi assim Eu saí daqui Dei um rolê E quando eu voltei Apareceu a Senhora Mary Aqui Toda gentil Me oferecendo um drink Bem tranquila Bem tranquila Bem né Bem Essa bebidinha Essa bebidinha aqui Ela vai te acalmar um pouco né É Muito má Pronto Ela conseguiu desmaiar Ela conseguiu desmaiar A nossa Jennifer Simpsons Malvada né E agora O que aconteceu com a Jennifer Aí olha só Foi justamente aqui Que eu dei a comida Pro Pro senhor Por senhor Simon Agora eu tô sem comida Agora eu tô sem comida Será que ele vai me matar Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu tenho um monte de chave Ah vou usar uma chave Eu já sei qual chave que eu vou usar aqui Já sei Quer ver Só pode ser essa chave Essa mesmo Quer ver É ela mesmo Pronto Eu nunca fiz isso na prática Mas eu cheguei a fazer uma pesquisa né E vi que essa chave ia abrir isso aqui Eu tava com medo do senhor Barrows Me atacar Porque se você chegar aqui E quando ele pede a comida Você não dá a comida pra ele Ele te devora Somente isso Esse que é o senhor Barrows Simon Barrows Nossa senhora hein Como é que vai ser o final desse jogo Eu quero pelo menos salvar a Jennifer e a E a Lott Se eu conseguir salvar a Lott Pelo menos Tá bom demais Ela fugiu com a Lott Fica legal ó Fica muito bacana Dá mais uma explorada no cenário Vamos embora Bem tranquilo aqui Como eu falei O jogo não requer habilidade Sim atenção Né Muita atenção E E tem que memorizar um pouquinho Os locais também né Eu memorizei a mansão como um todo Eu sei a mansão decorada Na minha cabeça aqui Peraí Eu só não sei as portas Memorizadas todas né Vou olhar de novo gente Porque como o jogo muda Não custa a gente olhar Nas coisas Olha o cara Tá lá em cima Bom Olha tudo no jogo De novo ele apareceu ali em cima Será que ele pula dali Eu nunca vi ele pular Não sei Ele Ele pula de uma forma né Tem uma forma que ele pula Mas Andando assim Nunca vi ele pular Nunca Agora sim gente Ele pula Lá vai Aí Tá vamos lá Vou ter que estimular ele mesmo Porque vou ter que Faz parte do jogo isso aqui né Tem que sair Não pode ficar também quietinho Porque eu acho que Quanto mais eu estimulo O jogo ficar Difícil Eu acho que Não sei Acho que o final deve melhorar né Eu acho Estou falando aqui o que eu acho Não tenho certeza Como o jogo não requer habilidade Dá pra estimular ele as vezes Calma Passa batido não Jennifer Ou ele vai pra um local agora Pra tentar escapar dele Deixa ele vir Deixa ele vir Vamos ver aqui Nossa A mecânica do jogo É muito complicada Pra controlar gente É bem difícil Vambora Vambora Ah não Escorregou Não cai não Jennifer Nossa Olha como que fica lento Ixi Cadê ele Escutei o barulho da tesoura Onde é que ele vai vir Esquerda ou direita Ah não Não vou enfrentar ele não Gente Eu tô com a life Vermelho Não vou enfrentar não Poxa Eu queria levar ele pra um outro local Que eu nunca vi Iria riscar né Lá no Ah mas não ia dar não Não ia dar não Deixa pra lá Eu acho que ia fazer besteira Vou fazer o seguinte Eu vou levar ele pra Lá pra garagem Pronto Vamos pra garagem A garagem fica aqui na Garagem 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 Não Acho que eu não vou fazer garagem não gente Eu vou fazer o seguinte Tem um banheiro bem aqui Acho que é melhor levar pro banheiro Banheiro Não Gente Banheiro não Eu tô em dúvida gente O que que isso aqui será Não 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 Banheiro não Ele vai matar Porque ele fura a porta as vezes Pronto Debaixo da cama Vou levar ele pra debaixo da cama Entra Debaixo da cama Cadê ele Cadê Cadê Aqui Ah já levei ele aqui uma vez gente Mas ele escapa duas vezes Ela escapa Ela escapa Fica tranquilo Será que escapa Jogo aleatório né Tomara que escape gente Ó Porque Não sei O jogo aleatório Pode ser que sim Pode ser que não Que suspense hein Vai dele Escapa 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 Ah escapou Legal Escapou Porque vai que ele não escapa Porque o jogo aleatório né Pode ser que não escape De repente ele me mata E eu olhei Ah Pensei que ia escapar duas vezes E morri Agora gente Agora gente Eu vou levar ele pra garagem Não Não Caramba gente Eu não esperava que ele apareceu na minha frente assim Agora fiquei nervoso Ó Tava tão tranquilo Brincando Dando risada Nossa Agora fiquei nervoso Ó Pensei que ia morrer E tem que fazer outra jogatina De novo Não 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 Vou me concentrar aqui gente Não posso brincar não No final do jogo Quase né No final do jogo é o seguinte Daqui a pouco eu vou naquela sala do pentagrama Corre 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 Sobe a escada aqui Ah Vou derrubar essa escada menino Deixar esse garoto subir aqui não Bob Fica quietinho aí Olha o que eu faço Coloca na escada Olha ele voltou Ele nem esperou derrubar a escada Ele já voltou Nossa Foi muito rápido Que bicho doido Eita Olha ele ali Ele veio por trás de mim Desce Desce Que bicho sacana meu amigo Por isso que ele voltou rápido Cara esse bicho é surpreendente meu É parou a música Nossa Esse 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 Cizerman É surpreendente Surpreendeu ó Surpreendeu demais Porque o que acontece Quando eu vou ali pra fugir dele Subir essa escada de novo aqui Essa escada gigante né Quando eu vou lá pra fugir dele Que que ele faz Ele fica ali embaixo da escadinha Rodando um pouquinho Vai pra um lado Vai pro outro Demora um pouquinho Vai embora Só que dessa vez Ele nem esperou Subir a escada Ele voltou E aí quando menos espera Ele aparece Em cima de mim Do outro lado Surpreendente ó Muito legal Muito legal mesmo Gostei demais Cada vez coisas novas Aparecem nesse jogo Muito legal Por isso que é bom explorar né E eu vou fazer outras jogatinas Porque Eu quero conhecer mais Sobre esse jogo Tem muitas coisas misteriosas A situação do pai dela Ter sumido É Enfim Nem sabia disso Eu achei que ele aparecia ali né Ah essa sala aqui de novo É tá Mas vamos mexer aqui É bom mexer em tudo Porque essa sala aqui é o seguinte Ela Ela que vai Abrir Na caso O pentagrama Que é aquela sala De baixo Né Então é bom Olhar tudo Tudo nela Porque já aconteceu De eu não consegui abrir Aquela sala E eu tive que voltar aqui Ficar apertando Olhando Então É bom olhar É bom olhar mesmo Porque É Vale a pena Não vale a pena A gente ficar Perdido no jogo Né Então Eu prefiro Fazer isso Agora sim A gente vai Pra baixo Novamente Tô criando mistério No jogo Né Gente Mas assim mesmo Esse jogo de terror Tem que ser assim E é engraçado Que algumas coisas Eu sei que vai acontecer Porque É do padrão Do jogo Né Só que algumas situações Eu não sei Eu tô vendo Na sorte No susto De primeira vez Também O pai dela Aparecer Primeira vez Ali Não aparecer Novidade Ele sai da caixa Ali Daquela sala Que sempre sai o gatinho Primeira vez Que apareceu Pra mim Ali Então tem Situações Inéditas Que estão acontecendo Comigo no game Embora eu conheça O game Mas nem tudo Tá sendo do jeito Como eu joguei Das outras vezes Então isso Tá deixando O jogo legal Eu vou tentar Restaurar o life Um pouquinho Da Jennifer Gente Porque Porque senão A cada hora Que ele me assustou Ali Poderia perder life Né Então É bom dar uma Uma descansada Com ela Só pra Restaurar um pouquinho Life Você aperta o botão Ah tá Pensei que não é Descansar Aperta o botão Ela descansa Né Então E aí o life Vai encher Deixa só ficar um pouquinho Amarelo pelo menos Só pra dar uma Enchidinha aqui Aí já enche um pouquinho Pronto Já deu pra Dar uma Aliviada Então se você ficar parado Assim Abaixado O life dela enche E aí Fica Melhor Você tem que fazer Menos esforço Pra escapar do Caesar Ou Bobby Né Pra cá E aí ficou vermelho De novo Life Calma aí Dá uma paradinha Aqui Primeiro laranja Tem que ficar Né Aí É Tá quase no intermediário Entre laranja E E Vermelho Mas por que Que eu tô fazendo isso Gente Porque eu quero Mostrar um negócio Aqui ó Porque se eu chegar Com o life Vermelho Nisso aqui Eu quero mostrar Um negócio aqui Olha só Esse carinha aqui Ele mata a gente Eu acho uma mentira Isso Mas enfim É do jogo Se você tiver Com o life Vermelho Agora se você Tá com o life Amarelo Ele não te mata Mas é aqui ó Eu faço isso ó Deixa eu ver Ó Deixa eu apertar Foi tudo os botões Ao mesmo tempo ali Vai Saiu Aê Beleza Vai passarinho Desce Aê Pronto Cobri ele Bom O que que acontece Quando você cobre ele O É um mistério O carinha lá Faz uma outra Ação O carinha Da tesoura Né De repente Eu faço uma outra Jogatina Ou até em live Mesmo assim Eu posso mostrar No outro momento O que que acontece Né Bom Vamos lá né Gente Eu acho que não foi Tantas surpresas Não Porque ele só aparece Quando a música toca Né Pelo menos Eu acredito que é Aquela hora Nossa Aquela hora que ele Apareceu na minha frente Gente Eu fiquei com medo De morrer Confesso que Eu achei que ia morrer Porque eu não tava esperando ele Apareceu Eu tava sem Os dois botões de ação Preparado pra apertar E aí E já era Mas ainda bem que deu certo Vai A dinâmica Da Jennifer É difícil Gente É muito difícil Controlar ela Bem difícil mesmo Bom Como o jogo É randômico É tudo aleatório Não custa Eu olhar novamente Essa sala Que eu acho que é o É É o laboratório Pra ver se vai aparecer Algum item Alguma coisa aqui Porque muda demais O jogo Onde tem armário Onde tem essas coisas É bom sempre abrir Duas vezes Não sei se foi sorte Mas as vezes Aparecem as coisas Olha aí Tô falando Tô falando Apareceu esse cara aqui Uma vez Aconteceu comigo também Apareceu esse cara aqui É aleatório É o que eu falei Não sei se os personagens Do jogo Por exemplo Assim A ideia É passar A ideia do jogo É passar Que a Mary Pegou a chave De um lugar Levou pro outro Apagou a luz A ideia é essa Que os personagens Que estão Os vilões do game Eles estão andando Pela casa Eles estão aqui Então Se você deixar uma sala Ligada Uma luz acesa Você vai lá Tá apagada Pode ser o Bob Pode ser a Mary Pode ser alguém Que acendeu A Lott Amiga dela Que ainda tá viva Ter acendido Ou apagado Aquele local Que você foi Então Essa é a ideia Que o jogo Quer passar O que temos aqui Sala do piano Descansar um pouquinho Aqui Vamos descansar um pouquinho Aqui no piano Só pra repor um pouquinho Do life Só pra ficar amarelinho Aí a gente vai embora Olha os meus itens aqui Tem vários itens Gente ó Eu sei por que Chamaria Começou essa música Aqui agora é Cara essa música Aqui é chata ó Eu vou parar a música Bom O Cisema Geralmente não aparece Duas vezes aqui Não sei Eu vou arriscar É não apareceu Porque se ele Viesse O que que ia fazer Eu ia fugir lá Pra sala do Que eu prendi Aquele passarinho E lá Ele ia fugir Ele ia escapar Entendeu Na verdade Ele ia embora Eu ia conseguir Me livrar dele Por isso que eu Armei o passarinho Ali também Se por acaso Ele voltar A me perseguir Já tô ficando Vermelho de novo É não tem jeito não Cara Vou ter que ficar Com o life vermelho Até Até não tem jeito É Faz parte É difícil Deixar o life Dela azul Muito difícil Eu não consigo Deixar o life Dela azul Bem difícil Geralmente Geralmente é vermelho Mesmo que fica A maioria É dentro do jogo Bom A ideia também É mostrar o jogo Na íntegra Além de eu estar Fazendo essa jogatina É eu também mostrar Como que é o jogo Pra quem for jogar Pela primeira vez Saber como é que Como anda Como é que faz isso É interessante Mostrar também A sistemática Da mecânica Do jogo E é o que eu tô fazendo Também Além de eu estar jogando Aqui Descobrindo coisas novas Que eu não sabia E coisas que eu também sabia Eu também vou mostrando Como é que funciona Ah não é que não Eu pensei que aqui Que era a sala do Do pentagrama Mas é por aqui É uma dessas salas aqui É no andar de baixo Será que é essa aqui Vamos ver se for É essa mesmo Pronto Chegamos na sala Do pentagrama Essa aqui é a sala Gente Vamos ver se eu vou conseguir Abrir esse negócio Às vezes abre Às vezes não abre Tem que ficar voltando Naquela salinha Lá de cima Toda hora Então tem esse detalhe Aqui no jogo É Tá falando que Ainda não Eu tenho que usar O O cajado aqui No vaso Mas antes Deixa eu mexer Em todos os itens Todos Pra poder não ter desculpa Eu mexi naquela salinha Daquela hora Que tinha aquele vaso Atrás do armário Que é justamente Aquele vaso verde Mexi nela Bastante Vou mexer em tudo aqui Pra depois eu colocar O cajado Lá no vaso Mas Às vezes eu consigo De primeira Às vezes eu não consigo Eu não entendo Eu fico mexendo Em todos os itens Então é bom Mexer em tudo Chega uma hora Que você consegue Tomara que eu consiga agora Se eu não conseguir Eu vou ter que voltar Lá naquela salinha De novo Do Que tem o vaso Atrás do armário E mexer lá nos itens Se eu não conseguir aqui Ah Consegui Legal Então quer dizer Que eu fiz tudo Agora nós vamos Entrar Mesmo passagem secreta Gente Agora que Agora o bicho Vai pegar Agora o bicho Vai pegar Porque aqui Gente Lembra que a senhorita Mary Burroughs Teve gêmeos Essa parte vai revelar Um pouquinho Sobre os filhos Gêmeos dela Mas deixa eu primeiro Vim pra cá Olha ela ali Com seu manto Negro Indo pro seu ritual De magia negra E tem um cachorro Bem ali Opa Tem alguma coisa aqui Rosnando pra mim Esse cachorro Tá O que eu vou fazer Eu vou usar o perfume dela Porque cachorro Tem um faro muito bom Perfume da Mary E eu vou usar o manto Eu vou usar o manto negro Que ela tem também Ela tem só um Tem outros E agora eu posso Passar tranquilamente E ele nem vai Desconfiar Que eu estou invadindo O território Vai pensar que eu sou ela Bom Me livrei do cachorro Agora Vamos em frente Aqui eu posso entrar ali Nessa caverna Só que aqui Deixa eu ver se eu consigo Eu não sei se vai mudar No game Outra vez que eu vim aqui Não foi muito legal não Eu não sei se muda Se eu consigo salvar Enfim Tá parecendo do mesmo jeito Que eu joguei outra vez Poxa Tava com a esperança De salvar Então olha aqui Levanta a cabeça E vamos comigo Vem lote Por favor É Eu estou achando Que vai ser do mesmo jeito De repente De repente Isso é diferente Pode Falar o nome dele Sozinho De repente Ela fala Aqui Porque aparentemente Parece que ela Estava morrendo Vai que lá no final Ela aparece Não sei O jogo muda Tomara que ela apareça E eu consiga salvar ela Tomara Bom Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente Ali naquela caverna ali Que eu passei É o elevador Não é bom nele agora não Gente É o seguinte Nós vamos agora Numa parte Nós encontramos o Bobby Bobby Barrows Que é o Scissorman O carinha da tesoura Ele tem um irmão gêmeo Os dois nasceram gêmeos idênticos Só que assim Diferentes Em certos pontos Porque um é Bem pequenininho Né E o outro Ela é diferente Olha só Como que esse outro é Esse aqui é o irmão gêmeo De Bobby Olha só ele Bom O que que acontece Deixa eu correr aqui Gente Aqui eu não sei Se tem que apertar o botão Mas eu Eu fico apertando Eu fico cansado Nessa parte Porque eu fico apertando A partir daqui Ela começa a piscar Eu não sei Se isso me ajuda Na frente Deixa eu ficar apertando aqui Tá piscando Depois eu vou explicar Um pouquinho O que eu queria falar Cara Eu já morri aqui Algumas vezes Ó Cara Eu tô ficando cansado Já ó Esse negócio cansa Sobe Jennifer Ela vai escorregar aqui Sobe Jennifer Cara Tô cansado Não escorregar não Por favor Ai consegui Ufa Conseguei Nossa eu tô cansado Gente Esse negócio cansa Nossa eu tô cansado Sem brincadeira Fica apertando o botão Assim Porque se ele apertar Ele te mata Esse irmão Esse aqui é o Dan O Dan Barrows Que é o irmão gêmeo Do Bobby Então o da tesourinha É o Bobby E o Dan É o irmão gêmeo dele Vamos dar uma olhadinha Na Lott Como é que eu consigo salvar A Lott Não trava não O jogo Então As duas crianças Nasceram O pai Da Da Jennifer Que é o O Walter Simpson Descobriu isso Achou as crianças Muito demoníacas E a mãe A Barrows Que é a mãe Nessa porta E as duas crianças Ela alimenta Com carne humana Então ela usa Pessoas Para poder Abri o elevador Aqui Para poder Alimentar Seus filhos E aí Um dos rituais É alimentar Os seus filhos Principalmente O Dan Que é o grandão Ali Com órfãs Por isso Que ela adotou As meninas Para completar O seu ritual De magia negra Alimentando ele Com as meninas Aqui é o seguinte Gente Aqui vai depender Muito de como você vai fazer Tem vários finais Aqui O andar 1 O 2 Vai para um cenário X E o 3 Vai para um outro cenário Também Aqui não tem nada No 1 O 2 Vai para um certo cenário E o 3 Também vai para um outro Eu vou no 2 Gente Porque eu vou falar Eu já fui no 3 Uma vez O Bob me matou Não deu nem para eu reagir Eu não sei Se ele vai aparecer aqui Bom Esse final aqui Eu já fiz uma vez Para eu garantir o final Pelo menos Espero que não mude aqui Não sei Eu estou falando assim Mas eu não sei Se vai mudar né É Está parecendo ser Do mesmo jeito Que eu fiz uma vez Eu já fiz esse final aqui Espero que continue igual Não sei Por que eu vim no 2 Gente Porque eu fiquei com medo De ir no 3 Agora E Eu jogar todo esse game Aqui E morrer Entendeu Eu não quero morrer Então eu quero Pelo menos garantir O final do jogo Por isso que eu fui no 2 O 2 Espera aí Ela vem falar comigo Espera aí Olha só o que ela vai fazer Vai atacar Aí vem Foge Correr para cá Espistar ela Quando ela cai no chão Aí ela fica Ela não sabe Onde é que eu fui Só que aqui Não tem como eu ir Eu vou ter que voltar Para lá gente Só que detalhe Como ela não sabe Para onde eu fui Ela supostamente Entrou naquela porta Me procurando Ela não entrou para cá Então ela entrou Naquela porta Supostamente Agora eu passo Correndo aqui Aí é claro Ela vai voltar Para essa porta Aqui E vai começar A me perseguir E ela fala Bob Bob Chamando o Caesar A garota Pegue a garota Ela matou O seu irmão Ela fala Que eu matei O Dan Que é aquele Grandalhão E ela está Furiosa comigo E eu tenho que correr Subir a escadinha Bem aqui em cima Esse final aqui Eu já fiz Então eu estou Está sob controle O maior problema Era o outro Se eu fosse no terceiro andar O final do terceiro andar É muito legal Gente Mas é arriscado E se o cara aparece Me mata no final do jogo Eu não queria arriscar Entendeu Não sabia como ia ser Aqui tem que apertar de novo Os dois botões juntos O Y e o B Bem rapidinho Se não apertar Ela te mata Ela te joga lá de cima Pronto Já derrubei Tchau tchau Mary Até agora Está tudo igual Espero que mantenha sim Também se não manter Vai ser legal Porque vai mudar A história Nossa Será que a lote Aparece aqui Gente Será tão bom Tomara que a lote Apareça aqui E eu salve E faça alguma coisa Porque até agora Está tudo igual Eu acho que vai ser O mesmo final Que eu fiz Mas está bom Pelo menos eu garantir Se for o final Eu garantir Zerando o Clock Tower Se eu colocasse no 3 E nos zerasse É Zerei Zerei o jogo Acho que não vai ter Uma surpresa Mais do que essa Queria que a lote Aparecesse aqui Para fazer um final Mais completo Salvando pelo menos Uma das garotas Mas eu não consegui Eu consegui apenas Eliminar os inimigos E salvar Jennifer É Final Não vai mudar não E aí Silêncio Vixe Nossa O que aconteceu Ah Eu achei que tinha dado Um bug no jogo E pode ser uma coisa Diferente aí Porque Demorou demais Bom Será que eu zerei mesmo Esse jogo é tão misterioso Vai que apareça alguém Me empurrando Dali Em cima do relógio Enquanto não aparecer Nada aqui Não aparecer as letras Não garanto nada Nesse jogo Esse jogo é misterioso Demais E aí Ah Agora sim Agora eu considero Que zeramos Pronto Zeramos Clock Tower Gente Que jogo Maravilhoso Jogo espetacular Se você gosta de jogo De descobrir De desvendar Mistérios De terror Esse foi um dos primeiros jogos Hoje a gente fala Tem vários jogos de terrores Que fazem muito sucesso Inclusive jogos atuais Mas Muitos também Claro Tiveram inspiração Em jogos como Clock Tower Jogos antigos Do Super Nintendo Então São jogos assim Que merecem muito respeito E quem gosta de terror Vale a pena conferir Porque assim Não é um jogo como Tem muitos jogos de terror Que a gente joga Que você sabe O que você tem que fazer Você sabe De que vai aparecer o inimigo aqui O que vai acontecer ali Porque você já memorizou Todo o game Clock Tower Não é assim não Se eu fizer Uma outra gameplay Agora Até tentando fazer Esse mesmo caminho Que eu fiz Eu não vou conseguir Porque O jogo vai mudar Completamente O personagem de lugar As portas Vão ficar diferentes Os itens Vão ficar em locais Diferentes Então É como se eu estivesse Jogando o game Pela primeira vez Então assim Eu acho Que vale muito a pena Se você gosta de jogo De desvendar mistérios Jogo de terror Jogo de suspense Eu recomendo Que você Conheça Clock Tower Do Super Nintendo Eu também Já joguei O do Playstation Já zerei Eu zerei primeiro O Clock Tower 2 Que é o do Super Nintendo Do Playstation Aí depois Que eu fui jogar Esse daqui Mas esse O meu irmão Já jogava Meu irmão sempre Foi fã de jogos De terror E eu via ele Jogando isso aqui Olhava Acompanhava Dessa vez Foi ao contrário Porque sempre Ele assistia Eu fazendo Minhas gameplays Meus jogos O Clock Tower Foi ao contrário Eu assistia Ele jogar Ele falava Que tinha finais Diferentes Só que eu nunca Joguei Que foi numa época Que eu já tinha passado Da minha fase De criança E adolescente Eu estava entrando Na fase adulta Adolescente para adulto Eu estava começando Meus estudos E tudo mais Eu estava jogando Um pouco menos Nesse período E aí acabei Que mais assistindo Do que Jogando Bem Resumidamente Gente Esse é o game Que eu queria trazer Não que queria não Que eu quis trazer Aqui para todos Fico muito grato Por quem acompanhou Clock Tower Do início ao fim Eu espero que em breve Eu faça outras jogatinas Desse game Em live E a gente consiga Descobrir Um final Até mais alegre Que pelo menos Salvando as suas amigas Valeu gente Muito obrigado Quem acompanhou A nossa jogatina A nossa gameplay Do início ao fim E até A próxima Aventura Aterrorizante Valeu Estou indo E aí E aí